Vamos começar, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 25. Começou o sorteio da Loto Fácil. Bola rosa, 16. Rosa, número 16. Mais um número na tela, bola laranja, número 19. Laranja, 19. Já realizamos os sorteios da Kina, do Super 7, da Loto Mania. Agora você conferindo o Loto Fácil, o último sorteio da noite. Bola vermelha, número 21. Vermelha, 21. Neste sábado, às 8 da noite, tem mais milionária. Aposte e boa sorte. Bola amarela, número 12. Amarela, 12. Mais milionária, a nova modalidade das Loterias Caixa com sorteio todo sábado. Bola azul, número 15. Azul, 15. Foram sorteados 5 números. Faltam 10. Você ainda tem chances. Bola verde, número 13. Verde, 13. E aí, está marcando? Está com sorte? Estamos na torcida. Vamos chamar mais um número. Bola verde, número 23. Verde, 23. Loto Fácil, com sorteios de segunda a sábado, sempre a partir das 8 da noite. Bola azul, número 25. Azul, 25. O que será que vem por aí, hein? Mais um número chegando. Boa sorte para você. Bola preta, número 17. Preta, 17. Na Loto Fácil, você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola laranja, número 09. Laranja, 09. Foram sorteados 10 números. Faltam 5. Loterias Caixa. Já pensou? Bola marrom, número 14. Marrom, 14. O globo girando, você chamando. A sorte chegando. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. Ainda faltam 3 números. Esse prêmio pode sair para você hoje. Estamos na torcida. Bola preta, 0,7. Preta, 0,7. Falta pouco. Sua sorte pode vir com este número. Bola marrom, 0,4. Marrom, 0,4. E agora? Vem sorte, vem sorte. Pode chamar, pode chamar que a sorte vem. O décimo, quinto e último número da Loto Fácil. Bola cinza, número 0,8. Cinza, 0,8. Vamos confirmar. Os 15 números sorteados no concurso 2.597 da Loto Fácil. As dezenas sorteadas foram 16, 19, 21, 12, 15, 13, 23, 25, 17, 09, 14, 11, 07, 04 e 08. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí, a sorte estava na sua aposta. Após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br. E aí, a sorte está na sua aposta. E aí, a sorte está na sua aposta.